Oi gente bom dia trazendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje né estou indo ali na casa do tio de meu esposo que tem esse dama de Dow ele já é um idoso né ele é bem engraçadinho chega lá vou mostrar para vocês conversar um pouquinho com ele e espero que vocês gostem de me acompanhar né e vamos lá comigo Oi gente eu vim aqui bater papo mas Léo só que Léo não tá reconhecendo mais ninguém ele tem 60 anos Léo não reconhece mais a família ele não lembra de mais ninguém eu acho que ele tá com Alzheimer ele era bastante conversador agora tá calado né Léo olha pra mim Léo olha você não me conhece mais não Léo conhece não com a sua idade tem quantos anos doze anos tá bom então esse é o que tem sido a medidão Música 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 E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de ver o Leozinho. Oi, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, né? Já almoçamos já. Agora vamos pra casa. Eu quis falar com o Léo, né? Mas ele tá estressado, né? Não quer falar comigo. Vou mostrar ele aqui como ele está. E obrigado você por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau.